Música Olá gente de YouTube, hoje em dia todos muito bem-vindos ao meu canal, o Plus Size L Para quem não me conhece, eu sou a Kiki Como puder não ter visto pelo título aqui em baixo, eu vou deixar-vos um vídeo aqui Mas uma dica de como vocês podem amenizar, digamos assim, atenuar os efeitos de uma pele Que se calhar sofreu agressões, de uma pele que se calhar nesta altura do ano os músculos atacam mais De pessoas que têm algum problema com as plaquetas e que portanto facilmente ficam com hematomas Ficam com as nóbulas negras na pele, quer sejam com algum relevo, quer não Portanto, esta é uma forma que atenua os efeitos da mesma Portanto, o que eu vos sugiro é que vejam este vídeo E se realmente gostarem destas dicas, não se esqueçam de vos expressar Então, nós vamos utilizar um creme de corpo Vou utilizar este, pode ser qualquer um que vocês tenham E uma base, uma da tonalidade da vossa pele e outra ligeiramente mais escura Como podem ver, eu vou mostrar agora as suas substâncias Então, para uma dose de base, pode ser considerado por exemplo um pão Vocês devem colocar o dobro em creme Portanto, esta primeira dica é para cobrir uma grande zona Para dar aquele acabamento com os seus efeitos mais morenos um bocadinho Que atenua um bocado aquelas marcas que vocês têm nas vossas pernas Que é, no caso, o que eu vos estou a mostrar Portanto, como podem ver, as minhas pernas têm algumas marcas Eu tenho umas pisaduras naquelas nóbulas negras Portanto, o que eu vou fazer é aplicar do joelho para baixo Que é também uma parte mais clara do meu corpo Portanto, vai dar assim uma corzinha também a mesma Como podem ver, chegam a base Como normalmente aplicam o creme Tenham atenção que como tem base, vai dar cor E portanto, devem ver se não fica aquelas marcas ou zonas sem ter Que depois vai-se notar E claro que no final têm de ter todos aqueles cuidados Que normalmente têm com a base na bolsa fácil Podem retocar, podem colocar um bocadinho de pó Para que se a vossa pele for um bocadinho oleosa ou estiver mais suave Para que fique mais direitinho no sítio, digamos assim E portanto, esta é a primeira dica Para uma área ligeiramente maior do corpo E para dar aquele ar de que já apanharam algum sol Então, a segunda dica é para uma zona específica Uma zona pequena Neste caso, eram as minhas coixas, umas estrias roxas que eu tenho Fazemos a mesma coisa Para a mesma base, o dobro de creme Só que a base importante é da tonalidade da vossa perna Para que a tenue sem se lutar a diferença no resto Ou redor dessa coloração, digamos assim Foi este vídeo que eu tinha para vocês hoje Como poderão ver, foram duas dicas, digamos assim O que eu vos aconselho é Se vocês quiserem fazer um efeito Simplesmente para cobrir uma margem específica Vocês devem utilizar uma base Ou até mesmo um corretivo Que às vezes também funciona Da cor mais parecida com a vossa pele Ou seja, da pele da zona em que estão Como eu vos mostrei, só fiz nas pernas Porque temos de ter atenção Que a tonalidade das nossas pernas Muitas vezes é diferente do nosso rosto Que anda exposto durante todo o ar E portanto, normalmente, ela geralmente mais escura Do que as nossas pernas No meu caso, como eu tenho as pernas realmente muito brancas Eu gosto de, no início deste verão Talvez aquele acabamento total Como eu vos mostrei Então aplico uma base um pouquinho mais escura Que as minhas pernas E misturo com o creme Podem misturar na mão Podem misturar numa superfície que quiserem E depois aplico como se fosse um creme Tenham atenção quando usam roupas brancas Porque realmente é algo que pode transferir para as vossas roupas Portanto, se vocês usam base Os cuidados que devem ter O mesmo se aplica a esta aplicação Como vocês viram Eu só apliquei de joelho para baixo Porquê? Na parte superior das minhas pernas Apesar de terem algumas marcas E depois temos dado no caso as historias A minha perna é mais ou menos homogénea Mais ou menos da mesma cor E que não incomoda muito Mas de olho para baixo Tem aquelas marcas dos bichos de cima ou ferram Tem marcas de espinhas que às vezes crescem E pronto Não vale a pena muito, muito bonita E então, para este início Para além dela ser branca Eu gosto de aplicar por todos E daí aplicar só de joelho para baixo Porque o perigo de transferir Ainda é elevado E se eu colocar-se na coxa Normalmente vestida Vai aos calções vados Pode por vezes mais chá de um bocado Tenham atenção Se vão ter uma atividade que envolva mais água Porque como é natural Ou muito suor Como é natural A base pode começar a sair Portanto, se querem até ter mais certeza Apliquem um pouco por cima Que dá aquele acabamento mais duradouro Mas vocês isso já sabem Não se esqueçam Que vão usar o mesmo produto Que usam para a vossa face Portanto, os meus meus cuidados A ter Eu espero que tenham gostado Destas dicas Um grande beijo para vocês E vemos-nos no próximo vídeo Portanto, deixem-me um gosto Comentem aqui em baixo E subscrevam no canal Tchau 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 Tchau